tu tem direi... cara eu não tenho direita em mim? tava sozinho vai, entrando na área ah, to dando lag, to dando lag, to dando lag, ele começou lag to dando lag, to dando lag, to dando lag to dando lag, eu acertei pro golpe que tá dando lag Ô Diego! Diego! Caramba! Fui aí, tá não jogando mais não, Lucas? Tem o menor que tá falando aí na live, menor. Tá comentando ele aí. Tá falando o quê? Na live? É. Flash online. Responde ele aí, João. Eu tô sem computador, não tô conectado não. Tá falando o nome, hein? Tá entregando muito, sei lá. Não, exite alguma coisa. É aqui do meu trabalho. Do nada. O zagueiro está vacilando. Toma no cu. Qual é? Tá mandando o meu lado, João. Boletim, dá! Ai! Ah, filhada. Meu Deus, o goleiro ganhou, filho. Pensei que o goleiro ia passar direto, viado. Eu pensei que ia conseguir cabecear antes dele. Aperta. Aí. Ah! Vai, boot! Tem alguém assistindo aí a live? Tem. Tem. Tá dando tipo... Não! Alguém da gente tá dando tipo eco. 40 cabeças já, filho. Ao vivo. Mentiroso. Mentirosinho. Mentirosinho. Tem quantas? Não sei, não tô nem vendo. Isso aí. Pra não dar lag. Tá dando lag. Tem mais um agora. Entrou mais um. Três espectadores. É muito amarelo, cara. Na moral. Parece um guerreiro da vida real, filho. Tá tão amarelo toda hora. Mídia, mídia. É mídia? É mídia? É mídia? Fala, lobinho. Pá, galerinha que assiste meu canal com vocês. Ah, boot. Que isso, p***! Calma. Vai, vai, cota. Vai, cota. Valeu, valeu. Vira lá, 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 lá. Isso. É o balão Era pra ter apertado o LB É arrasante Aí o Lucas não joga pro clube não Podia botar ele na reserva aí Ele é ruim, dá pra ele É o Lucas joga É o Lucas É o Lucas velho É o Menoy Menoy que mais conhece É ruim Não sei Ele vai querer jogar de atacante Achei, nós já tem atacante É, mas aí fala pra ele jogar de outra posição Não, Diego É com o moleque que a gente coloca Vai ter gol Você não sei fazer gol de cabeça não, cara Cuidado no contra pé, cara Dá pra dar na mesma Eu não sei fazer gol de cabeça, mano Tá ligado? É, João, mas é só falar com o Lucas Só escora Se tu jogar de meio de campo Tipo, pro lado Pô, cara, mesmo que ele tenha ser atacante Tipo, bota de reserva Quando não tiver ninguém, ele joga Exatamente Isso que eu quis dizer Tu ia só escorar ela e ia ser gol O moleque já tava vendido Ah, cara, mas é porque eu não sei cabecear, cara Ah, mano Eu pensei que o Scott ia passar Uma travada Passando em cima Jão Ah Falou que deu o carrinho perfeito, filho Boa Vai subir Talvez Tava pra vir girando aquele jogo ali Tiago tava vindo atrás Ah, eu precipitei, cara Foi bom É, tu deu muito Enfiada Tava aberto Eu ia conseguir levar Ali Ah, eu tava fora Pô, esses boots aí Tão pra trás Ah! Ah, cara! Não, acho que não. Quem é, capital? É o Scott. Sou eu! Para trás. Perto, perto! Boa! Ai! Boa! Continua, João! Continua na ponta ali! Ed! Ele! Ah! Primeira! Excelente! Ah! Tá bom! Tá bom! Vou pegar essa... Amém! Boa, na raça! Boa! Caralho! Toca! Eu tava me segurando, mano! Foi mal, foi mal! Forci! Boa! Boa! Nossa! 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 Tá no... no Scott! Mas o Scott tava batendo como é que ele... Ah! Não! Falei errado! Boa! 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 Calma, calma, calma! Foi nada! É nossa, é nossa! Vai, vai, vai! Calma, calma! Fica atrás, Thiago! Não é a mesma! Não é a mesma! Boa! Boa! Boa, Silvio! Boa! 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 Foi assim, Mishkot! Foi mal, tentei, viado! Deu passar atrás de tu! Colou, meu! Deu errado, tranquilo! Tu cadu comigo, né? Pô, chega aí, eu vou tenta sair do Diego pra deixar o cara impedido! Joga muito esse zagueiro! Zagueiro de merda! Volta! Volta! Morreu, porra! Descantei! Marquem, marquem, vamo marcar nós da área! Marca pro, marca pro, marca pro! Ó, neguim! Eu! Cu fechou! Cu fechou! Cu fechou! Fechou mesmo! Subimos divisão! Tô quase indo a 91, hein! Em geral! Tu não já tá a 91? Não, aquela bolinha que fica enchendo! A minha é 90, não sei porque que eu sou 91 na lateral! É cara, essa parada é meio doido! Não entendo bem como é que funciona isso não! É bug! É não, acho que é porque às vezes... É isso aí! Pô, o goleiro dos cara fechou! O Diego, tu trabalha um dia assim, um dia não? Tampo! Trabalho todo dia! Viva de bom! Viva de bom! Viva de bom! Viva de bom! Ah, tá! Ah! Ah, tirando esses dias que tu pega 24 horas, dá pra tu jogar de boa noite, né? Vou jogar minha ultima, hein! Sem chute! Sai deira, rapaz! Até perder, até perder, pô! É o quê? Só para na primeira divisão? Vamos na quarta agora? É isso? Aham! Rápido, hein! Aperto aí, esporte! Aperto aí, esporte! Almei! Olha, Léo! Tem três aí, hein! Eu fico no meio, já! Pode ir passando! Olha, boa! Não, Léo! Frente, Léo! Foi sem querer! Foi sem querer! Os caras marcaram! Eu toquei para trás sem querer! Eu já tinha tocado! Léo! Alisei já! Uma pedra, filho! Acalmou! Eu tava ali, eu tava foi mal! Ai! Foi mal que eu tinha apertado para dar o... Ah, Léo! Eu dei o corte! Não, é que na hora que eu fui ali, eu apertei o X sem querer! Aí ele ia dar chutão e eu dei o corte! Aí demorou para tocar! Esse jogo aqui tem pouco delay! Ganhou! Caralho! Tá usando o hacker de corrida? Caralho! O boneco do Thiago correu muito agora, filho! Caralho! Ah! Roubou o Thiago! Roubou o gol do Thiago! Thiago da Serena! Esse é meu 9! Esse é meu 9! Esse é meu 9! O Thiago negou! Eu tava na jogada, cara! Deu, valeu! Foi mal, Thiago! Eu tava no ano passado a bola! Ah, filha da puta! Aí! Olha aqui! Pelo menos apertei o cara! Pô, Thiago! Não é mesmo! Não! Ô, Léo! Alguém tá ouvindo o grupo? Galera, calma do grupo! Voltou! Todo mundo! Voltei! Cara, tá na moral! Acho que melhor a gente conversar e jogar conversando no Skype, velho! Na moral, cara! Skype só dá pra 4, eu acho, né? Não! Que isso? Tá bom! É, mano! Isso, cara! Mano, nem tem Skype! Skype só dá pra 5, tá? A gente jogava aqui... É... Não dava pra geral jogar, cara! Eu lembro! Caralho! A gente pode jogar no chat do jogo também, cara! Mas só que pode ter que ficar saindo do grupo toda hora! Ou então, tipo, vai lá no... No grupo, bota o chat do grupo! É, mano! Existe chat do jogo? Como é que é isso? Dá o bot! Dá o bot! É só sair do grupo! Porque vai ficar falando no jogo ali! Ai, não precisa ficar se preocupando em cair! Ai! Caralho! Pera, fala mais isso não, mano! Pegou mal! Fica na live aí! Tá geral vendo, mano! Uma bota, não! Abre, Tiago! Tô passando vergonha! Aaaaaah! Ah, foi mal junto! Caralho! 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 Entra! Aaaaaah! Aaaaaah! Meu boneco não foi porque a bota... Ei, eu vou pra sala! Isso cara tá culpa de boneco! Tá culpa de dúvida! Alô! Tudo bem? Vai te atrapalhar! Mas tem mano, cara! Tô! Tô! Ah! Jaca! Tá todo mundo vendo você aí! Todo mundo, hein! Ai! Tamo com a plateia ao vivo, hein galera! Eita! Do nada! Vou até fazer um gol! Ah! Là sanlo! Vai bota! Andan! Na pressão maldita威! É! Na renda a percentória! De cima, pô. Foi mal, TH. Valeu, valeu. Caralho, João, caiu? Caiu. Tá foda, tá caindo um de cada vez, mano. Caiu o zagueiro. Tá caindo um por um, mano. Passar nada, Felipe. Caiu, eu tô à direita.